Renato Góes, você acabou de fazer uma novela das 11, de época, que tem um contexto político muito forte e a gente está passando por uma turbulência no Brasil há uns 2, 3 anos, pelo menos. O quanto contribuiu para a tua vida fazer parte e os dias eram assim? Muito, principalmente porque essa é mais ou menos a minha base de escolha quanto a me envolver com personagens e com tramas e roteiros, porque quando tem alguma coisa que, além de mexer com você, a dramaturgia, mexer também por ser um serviço, uma informação, algo que você pode contribuir, isso empolga muito. Os dias eram assim e foi assim. A gente estava numa sexta-feira com a Direta Já na rua, no domingo estava tendo Direta Já na vida real, só que a gente estava falando de 30, 40 anos atrás. Isso é um momento negativamente retrógrado e que, para a gente estar, de certa forma, tentando mostrar, abrir a cabeça do povo ou qualquer que seja a função, se é uma coisa que te acredita e te motiva, eu acho que isso é um ganho muito grande. Os dias eram assim e foi isso para mim. Você acredita que novela pode fazer com que as pessoas reflitam, além do puro entretenimento? Claro. Às vezes isso não acontece por alguns motivos, mas pelo menos todos os produtos que eu participei dentro da Globo, o intuito era sempre achar lugares para informar e para, de alguma forma, melhorar as pessoas. Eu venho de uma leva muito feliz de produtos, de trabalhos, onde trabalho com caras que têm ideais muito legais, muito parecidos com os meus e que isso é o nosso ponto fundamental. Recentemente teve o Emmy, muitas expectativas, mas infelizmente o Brasil não ganhou nenhuma estatueta. Isso já foi lindo lá. Tudo que a gente viveu lá, eram 80 membros da Globo, todos por estarem envolvidos com indicações. Então, acho que desde que o Schrader entrou, acho que foi o primeiro ano que não levou. Isso mostra uma evolução muito grande do que vem se transformando na dramaturgia. Mostra o quão positivo é o nosso dia a dia. E esse ano não levou, mas porque outras coisas muito boas estavam lá. E a gente estava com muitas coisas. Só de estar entre os melhores produtos do mundo já é uma coisa muito especial. E para mim, de ter apresentado uma categoria, de estar ali no palco, foi uma experiência muito mágica, que eu também não vou esquecer. O Larry King lá apresentando, depois eu estava lá, sabe? Para mim isso foi muito legal. E sem contar que assim, se o concorrente ganhou, isso demonstra que você, a equipe como um todo, precisa melhorar, provar no próximo trabalho mais qualidade, ainda mais qualidade. É, na verdade, o prêmio sempre é um ponto de vista. Ele envolve as questões políticas, não de politicagem. Política no sentido de o que passa, qual a situação da Turquia, quantos habitantes, quantas pessoas passam a ver aquilo, o que que aquele, porque foi uma novela turca que ganhou, né? O que que aquilo ali causou com o país e o que aquilo ali representou para o país. Isso é muito importante. Então, tem vários, fora o ponto de vista de cada um em relação à dramaturgia, o que que te agrada mais ou menos, né? Mas, em questão à qualidade e a caminhos para serem melhorados em relação ao prêmio, eu acho que esse não é um caminho legal de se tomar. Porque a indicação já é um reconhecimento da qualidade. Se você achar que tem que mudar para o prêmio, não tem como. Você vê quantos anos eu passei torcendo para o DiCaprio ganhar um prêmio e ele veio ganhar um prêmio por um filme que é muito mais a entrega dia todo que a interpretação que ele teve tão genial entre vários outros, né? É, então, nem sei, talvez o Johnny Depp, que é um cara que eu admiro tanto, talvez, acho que ele nunca ganhou um Oscar. Não tenho certeza, mas acho que ele nunca ganhou um Oscar. Um cara que fez trabalhos assim que falam... Então, você acha que ele tem que melhorar um pouco para ganhar? Não, eu acho que vai ser um momento de um personagem, de um porquê, assim como as obras. Elas têm uma qualidade muito boa, elas só vêm melhorando com o passar do tempo. E, com certeza, assim como ganhou nos anos anteriores, obras que a gente está fazendo esse ano vão ganhar ano que vem. O teu próximo trabalho na Globo é uma trama das seis que talvez passe por mudanças e tem aí de uma dupla excelente, que é a Thelma Guedes e a Duca Rachid, né? Que vem com Joia Rara, Cordel Encantado, com uma literatura muito forte, um texto muito bem elaborado. Como está a expectativa? Isso. Tem gratidão aí também da minha parte, né? Eu fiz Cordel, fiz Joia Rara, fiz Cama de Gato, a anterior delas. Então, eu tenho uma história com elas muito boa. E a Manu Dias, que escreveu Ligações Perigosas, que escreveu Justiça, que eu ia fazer, e um próximo trabalho, talvez, que eu faça dela, que era colaboradora da Thelma e da Duca. Então, a minha história com elas é muito longa e bonita e eu estou muito feliz de fazer parte desse trabalho. Que eu também soube, eu vi no jornal que talvez mudaria para as onze e tal. E são dois lugares que eu gosto muito, novela das seis e das onze, são os horários que eu gosto das possibilidades. O romantismo das seis, a possibilidade de aproximação com o cinema das onze. Então, onde for, acho que a gente vai estar bem servido aí. Eu já estou ansioso. É isso. Obrigado, viu? Obrigado.